Oi meus fragrânticos queridos, tudo bem meus amores de minha vida? Hoje eu vim trazer aqui para o nosso PF gente, um perfume que eu estou completamente apaixonada, de uma casa de perfumaria nossa, nacional, uma casa praticamente de nicho, que é a Vica Parfum. Vou deixar aqui no box de informações, aqui na descrição do vídeo, tudo linkadinho para você cair lá no site deles, mas antes eu vou te apresentar essa casa, vou dizer o conceito que eles têm, o que eles vêm te trazendo de novidade, o que eles podem agregar, né? E principalmente falar da fragrância que mais me arrebatou. Eu fiz um vídeo sobre os recebidos que eu tive dessa casa, eu ganhei um perfume regular e algumas amostrinhas, adorei tanto o conceito da questão do compartilhável, né? Que é uma tendência mundial. Aliás, eu quero explicar isso para vocês, tá? A Vica Parfum é uma casa de perfumaria artesanal, o que não quer dizer que é uma fabriqueta de fundo de quintal, muito pelo contrário, eles têm registro, têm CNPJ, é tudo direitinho. A produção é feita de maneira um pouquinho mais reduzida, né? Então não tem aqueles fins comerciais, assim, aquela lucratividade toda. Eu considero uma perfumaria de nicho e perfumes autorais. E o perfume que mais me arrebatou foi esse, o Vanilla, esse perfume veio na versão regular para mim, de 100ml, ok? O frasco é lindíssimo, lindíssimo esse cuidado todo. Eu adorei a cor também, né? Essa cor ambarada que remete mesmo à Vanilla, remete a essa baunilha que a gente espera encontrar aqui e encontra. Só que a gente encontra, gente, uma baunilha tão sofisticada que eu tinha que vir trazer isso aqui para vocês, tá bom? Não vou fazer favor nem o emborrifar. Eu já estou toda perfumada dele. Gente, ele é muito viciante. Eu tenho até dormido com essa fragrância. Bom, para começar... Meu Deus, que maravilha! Que coisa! Gente, essa fragrância, Vanilla, ela pertence à classificação, eles têm uma classificação lá no site, dos loungewear. Na verdade, é um conceito, algumas fragrâncias estão dentro desse conceito mundial das multi-utilidades, né? Ou seja, uma mesma fragrância para vários fins. Você pode usar como seu perfume, uma fragrância de corpo, o mesmo perfume de corpo. Tipo, como você pode usar nos seus lençóis, como fragrância para lençóis, como até para ambiente também. Então, assim, é algo além do compartilhável. Compartilhável é aquele perfume que não se fecha ali no gênero, né? Se é feminino, se é masculino. Não se fecha também na faixa etária, se é para adulto, se é para adolescente, enfim. Os compartilháveis, eles são perfumes, assim, bem transitáveis. Eu acho que esse conceito de loungewear, que é um conceito até mundial, ultrapassa isso. Porque ele ultrapassa também essa barreira de se é para o seu corpo, se é para o seu ambiente, se é para a sua cama, para os seus lençóis, enfim. E esse aqui cai como uma luva, gente. Porque essa baunilha é uma baunilha tão aconchegante. Que, claro, se você borrifar no seu ambiente, para você dormir, no seu ambiente de trabalho, para dar aquela sensação de paz, assim, para dar uma calmada, né, em todo mundo. O ambiente de trabalho é sempre muito punk. Então, você vai dar essa relaxada, se é para a sua casa, para o seu ambiente ficar com esse perfume. Mas, principalmente, como perfume de corpo, eu acho que ele é sensacional. Porque essa é uma baunilha, baunilha Bourbon de Madagascar, aquela baunilha mais rústica, aquela fava. Não é aquela baunilha que você sente, por exemplo, na elaboração dos doces, dos bolos. Que você consegue comprar até a essência dela, né, aquela tintura, né, de baunilha. Aquele cheirinho da baunilha, maravilhoso, delicioso, com certeza. Tenho muitos perfumes com essa referência da baunilha, que eu adoro também. Mas, essa é essa baunilha aqui, mais rústica, que eu chamo, quase medicinal. Aquela baunilha mais enfava mesmo. Por isso, é um ingrediente nobre, né. A Vica também é uma casa que se preocupa, assim, com os ingredientes, com a matéria-prima. Eles só usam matéria-prima importada, ingredientes importados. Mas, calma, nem por isso você vai velar preços exorbitantes. Depois a gente fala nisso, vai ficar surpresa. Mas eu tô falando aqui dessa baunilha, que também vem com toda essa qualidade. Além de a baunilha ser deliciosa, você sente a qualidade das matérias-primas, dos ingredientes usados aqui, sabe. É claro que ele não se fecha só nessa baunilha. Não é um perfume só baunilha. Não. Ele tem um toque floral, ele tem um toque frutal muito gostoso. Como nota de saída, esse perfume tem coco, e eu sinto esse coco aqui. A cremosidade desse coco junto com essa baunilha, você já vai imaginando aí. Embora essa baunilha, volto a dizer, não é aquela baunilha industrializada, não. É uma baunilha mais macia, não tão gourmand, digamos assim. E, além desse coco, a gente também encontra aqui framboesa e encontra damasco. O corpo floral desse perfume também é bem glamuroso, digamos assim. Ele tem rosa, tem jasmin, tem um buquê de flores exóticas, não consegui identificar muito o que é isso, mas eu sinto sim, eu sinto uma floralidade também macia, uma floralidade cremosa nesse perfume. E no fundo, claro, né, ele tem essa baunilha maravilhosa, essa fava de baunilha bourbon, sândalo, que também dá essa cremosidade nesse perfume, esse toque amadeirado, um leve toque amadeirado, que deixa ele mais robusto ainda, mais abrangente, mais elegante. E, pra finalizar, musk, que é uma nota que eu amo e que eu precinto aqui, porque eu sinto esse conforto, eu sinto esse aconchego do musk, eu sinto esse perfume selando na minha pele. Gente, é encantador esse perfume, é uma baunilha diferenciada mesmo. Assim, pra você não dizer, ah, mas perfume com baunilha bourbon a gente tem alguns. Tem, mas aqui a gente sente essa baunilha envolvida por essa floralidade, por esse toque frutal, por esse coco, por esse sândalo, por esse musk. Maravilhoso esse perfume, a Vika tá de parabéns, existem outras fragrâncias, eu vou falar pra vocês com calma de cada uma delas ali, mesmo nos frasquinhos, tá? Depois, claro, eu também vou entrar no site, vou lá fazer a festa, tem perfumes maravilhosos. Sempre com essa tendência compartilhável. Esse aqui eu achei até que ele é um compartilhável, que tende um pouco, assim, pro feminino, porque eu senti esse dulçor, parece um colinho de mãe. Olha, eu tive tantas sensações maravilhosas usando essa fragrância, eu já usei pra dormir, eu já usei pra sair, já fui notada com essa fragrância. Esse perfume também tem uma performance muito interessante, ele tem uma projeção por mais de uma hora. esse perfume projeta. Ih, mas bota mais de uma hora nisso. Por umas duas horas esse perfume projeta, assim, com essa maneira elegante, mediana. Depois ele fica mais no seu entorno, mas ele fica muito tempo. Mais de oito horas eu garanto que essa fragrância fica no seu corpo. Se bater na sua roupa, ou seja, se você fizer, é como a proposta diz, se você colocar nos seus lençóis, na sua cortina, no seu ambiente, nossa, você vai ficar por um dia inteiro, acho que dias, sentindo essa fragrância maravilhosa. Realmente tem uma composição muito elaborada, a gente sente um refinamento na matéria-prima, a gente sente uma riqueza nesses ingredientes. Parabéns à Viga Parfum. Esse é um dos perfumes que vai ficar ali na minha bandeja, que eu não... agora então que vai chegar esse inverno, outono, vai cair, está caindo, que eu tenho usado, tá? Está caindo como uma luva. E se eu fosse você, eu ia lá no site, não se assuste, não é porque é uma perfumaria de nicho, artesanal, com todo esse requinte, com toda essa matéria-prima importada, que você vai pagar os olhos da cara, você vai se surpreender. Além do mais, você vai usar um cupom que foi disponibilizado aqui pra gente, pro nosso PF maravilhoso, é o PAPO10. Você vai acrescentar lá no finalzinho da sua compra e você vai ganhar 10% de desconto de uma perfumaria dessa qualidade, um perfume exclusivo, autoral, de nicho, e você vai pagar um preço que você com certeza pode pagar. Com certeza você paga muito mais aí por perfumes nacionais que são assim mais do mesmo, que não dizem a quem vieram, enfim. Se eu fosse você, eu ia lá no site e dava uma buscada, tá bom? Tem outros volumes, tem perfumes de bolsa, aqueles perfumes cartão, né? De 20ml, 25ml, enfim. Faz uma visita lá que você não vai se arrepender. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não percam as oportunidades que eu te apresento aqui no canal, ok? Aproveitem todos os cupons de descontos que eu sempre distribuo pra gente fazer a festa aqui. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, volta sempre. Beijos e beijos. Aqui tem sempre perfumes deliciosas pra gente bater. Você sabe. Beijos.